Alguém recriou o trailer do Mario Agora sim ficou bonito, ó Alguém recriou o trailer Do Mario, né, do Mario que foi anunciado Pro Switch, que aliás, quando passou esse trailer Escorreu uma lagriminha aqui pelo olho, assim, ó Switch de Game Novo da Nintendo, eu não fiz nada Porque eu tenho muito conteúdo sobre isso, mas Eu vou fazer sobre o que vocês gostam O que vocês gostam é da zoeira E a zoeira comeu solta Neste trailer do Mario recriado No GTA Certo? Eu não vou colocar só os trailers aqui Porque, né, aí vocês já sabem que nunca Dá bom, mas vamos fazer o seguinte Vamos assistir juntos, eu vou ajeitar a minha câmera Assim, ó, um pouquinho E aí eu vou colocar o trailer aqui embaixo de mim Assim, ó, o trailer, acho que dá pra me ver Dá pra me ver, enfim, o importante é que eu coloquei Eu alinhei exata, bom O mais próximo possível, eu alinhei Os dois trailers, pra que a gente possa Assistir juntos, e eu quero que vocês Reparem que coisa genial Então é 3, é 2, é 1 e Play! Onde está ele? Just fuck now, bitch! I'mkapi! Você come the hell back! You're crazy! I'mkapi! . . . O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.